Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oswaldo Potenza e hoje estarei mostrando para vocês os DVDs da trilogia Um Tira da Pesada, estrelado por Ed Murphy. Começando aqui com o primeiro filme, edição especial para colecionadores da Paramount Collection. Dar uma olhada aqui na parte traseira. E o interessante aqui é ver as especificações e constatar que não temos a dublagem clássica para aqueles que, como eu, cresceram assistindo esse filme na sessão da tarde. Acaba se decepcionando com esse DVD porque não temos aquela versão que nós gostamos. Então, por esse motivo, eu tive que apelar para uma versão autorada que eu já até deixei aqui dentro. Para não saber o que é um DVD autorado, é basicamente uma cópia fiel do DVD original com uma dublagem clássica inserida. Então, em outras palavras, esse DVD aqui tem esse mesmo conteúdo que tem aqui, mais a dublagem clássica inserida. Então, fazer o que é um DVD original, porque eu gosto de colecionar. O produto original com a caixinha, com a capa, mas tive que recorrer a um DVD autorado. Então, vamos agora para o segundo filme. Um tira da pesada 2. É legal que estão os posters mesmo aqui, né? De cinema. E aqui também é o mesmo esquema. Não temos dublagem clássica. Então, mais uma vez, apelando aqui para um DVD autorado. E é simplesão, né? Mas tem a arte bem, muito bem feita aqui. É, eu sou fã das versões, quando eles mantêm a arte original do filme. Agora, tira da pesada 3. Também não temos dublagem clássica. Mantendo aqui o mesmo padrão, simplesão. Esse daqui eu não tenho autorado. Então, vou ter que conseguir ainda. Bom, antes de encerrar, só vou dar uma lida aqui. Uma sinopse. Vamos ver aqui se está legal. A ação está toda nesta agitada comédia estrelada por Eddie Murphy, como Axel Foley, um esperto tira de Detroit que está em Beverly Hills, a caça do assassino do seu melhor amigo. Ele logo percebe que seu estilo selvagem não combina com a polícia de lá, que destaca dois policiais. Para assegurar que as coisas não fujam do controle, obrigado a levar os dois caretas junto com ele, Axel detona um tremendo choque cultural em sua rápida e lariante busca por justiça. Com breves participações de Paul Razor, Bronson Pitchon e Damon Ways. Um tira da pesada é uma aventura desvairada. E uma curiosidade é que no projeto original era para ter sido o Sylvester Stallone, mas ele não curtiu o roteiro e essa pegada mais levada para a comédia, tanto que ele fez logo nessa mesma época quase o Stallone cobra. Mas acho que realmente ele mandou bem o Stallone nessa daqui, porque ficou perfeito com o Eddie Murphy aqui nesse papel. Não sei se ficaria bom o Stallone seguindo esse mesmo roteiro aqui, tentando levar o negócio para a comédia. Acho que não é muito a do Stallone, ele até tentou fazer uns filmes mais levados para a comédia, mas ao contrário do Arnold Schwarzenegger, não se saiu tão bem na minha opinião. Bom, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido. Fica meu convite aí para quem caiu aqui pela primeira vez no meu canal, se inscrever, cliquem no sininho para receber todas as atualizações, dá uma fuçada nas playlists que tem uma específica no qual eu só mostro minhas coleções de DVDs, Blu-rays, também tem outras playlists no qual eu faço análise de filmes clássicos, filmes atuais. Dá uma fuçada, com certeza vai ter algo do seu interesse. E quem puder também se tornar membro do canal é R$7,99, você vai ter direito a escolher uma análise de algum filme que você goste para eu fazer e diversas outras coisas que eu estou ainda bolando aí, beleza? Beleza? Falou e até a próxima aí!